Aqui ó, você vai desenhar pano, tá? Então você pega roupas aí, ó, ou só as vestes, não precisa dar destaque no personagem, né? Mas só roupa você vê no corpo de uma pessoa, você pega imagem, imagem de pessoas mesmo vestida, tá vendo? A dobradura. Às vezes só faz boneco básico aqui, pá, mas foca no vestido, entendeu? Foca no quê? O que você quer pegar dobradura? É assim que eu enxergo e é assim que eu tô treinando, né? O básico mesmo. Ó, os pés, né? Os pés, entendeu? Pega os pés e vai aplicando. Um curso com o professor, porque você vai tá pagando as horas dele, né? Então vai sair 200 reais. Aqui provavelmente foi mais de um profissional que fez esse curso, ó. R$19,99. Não é caro, você encontra em qualquer banca de jornal e só pela capa você aprende um pouco.